...veio de lá e a sucessão do Brasil, diretamente pra toda a galera, o movimento desse aqui. Pausa, pausa, isso é muito bom, isso é fenomenal, vocês não podem perder essa cena que vai rolar agora, daqui a meio segundo, cara. Esse é um grupo de dança, tá no carnaval na Bahia do ano passado, você vê que quem tá apresentando é a Sabrina e o Vanucci, cara. Essa mão aqui é do Vanucci, essa mão é da Sabrina. O Vanucci, eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que passou pela cabeça dele quando ele resolveu ir dançar junto com os caras. Assim, é uma das cenas mais históricas da Rede Bandeirantes. Quer ver, ó, começou a coreografia, posso soltar. Aí tá ótimo, tá maravilhoso. Até aí tudo bem, é carnaval. O Vanucci... Ó, pausa. O Vanucci já não conseguiu segurar a onda lá no canto. Meu, repara que é o seguinte, os caras fazem o Aue é pra cá, ó. O Vanucci já tá fazendo o Aue pra cá, ó. Ele já começou a se empolgar aí, já dá pra ver que ele não manha nada de dançar, então solta aí. Peraí, deixa eu entrar nessa confusão. Pausa aí. Esse é o momento que Vanucci foi além. Esse é o momento que Vanucci cruzou a linha, ele perdeu o senso. Ele cruzou a barreira do sem-noçõezismo aqui. Ele foi com a sua camisa pra dentro da calça, sem tropeito, fazer uma dancinha, com o fone e tudo, cara. Agora ele chega assim, deixa eu ver como é que é essa dança aí. A Sabrina dá um mau incentivo, sacana que é, lógico. E vocês vão ver o Vanucci dançando. Volta aí, volta aí. Volta aí um pouquinho, volta um pouquinho. Aí, pode soltar daí. Peraí, deixa eu entrar nessa confusão aqui. Exatamente, Vanucci com o Truppidense. Olha a Sabrina, olha o Vanucci. Pausa aí. O cara tá tipo aquecendo o joelho. Sabe? Sabe maratonista quando vai correr que aquece o joelho assim, ó? O cara tá tipo aquecendo o joelho. E ele tá concentrado, dá pra vir na cara dele. Volta um pouquinho, ó. Ele tá se olhando no monitor e... Pode soltar. Eu sou o pior cara do mundo pra esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vai. Salta, Vanucci. Agora que eu me lembrei, você parou? Esquerda e direito. Todo mundo no arredo. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Ele já começou errado, coitado. Volta aí, volta aí, volta aí. Volta mais. Olha ele tentando encaixar. Volta mais um pouco pra mim, Papito, por favor. Aí tá bom. Olha ele tentando correr atrás do prejuízo, ó. Esquerda e direito. Todo mundo no arredo. Faça aí, faça aí. É muito bom. Quando ele vê que ele não consegue, ele fica... Volta aí, vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Pelo que o Vanucci não tá mais aqui, senão a gente ia onde ele tivesse e fazia um montinho, cara. Porque ele merecia. Eu ia até a casa dele agora, fazer um montinho. Pode soltar. Esquerda. Solta. Agora rebola. Volta aí que o melhor, cara. Isso eu acabei de perceber. Ele não pula assim. Ele pula assim, ó. A perninha dele vai meio garrincha, assim, ó. Pode soltar. Agora rebolando. Rebolando, rebolando é bom. Rebolando é bom. É ótimo, o Vanucci, ó. É um show. Olha o Vanucci rebolando. Ai, ai, ai. Olha o close na pochete, cara. Ó, Astrid, me socorre, minha filha. Pelo amor de Deus. Aplausos. Aplausos. Aplausos.